A gente te conta agora que o primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, tem apelado para que supermercados congelem os preços de alguns alimentos básicos. E aí, quais seriam esses alimentos? Essa medida é mais uma tentativa para combater a inflação por lá, que chegou a quase 9% em abril. Américo Martins, nos conte, tá muito caro fazer compra aí no supermercado, não sei se é você ou se é a sua senhorita que faz isso, mas me conta, como é que tá sendo ir ao supermercado aí nos ares londrinos? Olá Elisa, olá de novo, eu também vou ao supermercado bastante, é bem caro, especialmente essa questão da comida. Você mencionou aí que a inflação aqui no Reino Unido tá batendo a quase 9%, verdade, ele tinha batido inclusive a 10,2, que foi a maior inflação em 40 anos. Vem caindo um pouco, já tá 8,6 neste momento, mas a inflação dos alimentos especificamente bate a 19% em abril deste ano, em comparação com abril do ano passado. Então, 19% de aumento nos gêneros alimentícios aqui no Reino Unido, isso que está alimentando a inflação. Vai agora, que já acabou o inverno por aqui, a inflação dos alimentos vai ser muito mais alta do que a inflação da energia, por exemplo. Então, a inflação dos alimentos é que está levantando os preços de maneira geral por aqui. Por isso essa preocupação do governo em tentar congelar alguns desses preços. O governo disse que não vai tentar impor isso, ele vai tentar negociar com as grandes cadeias de supermercado para congelar, por exemplo, preços de ovos, preços de pão, preços de algumas comidas de primeira necessidade. Seria um esquema voluntário, o governo obviamente estaria fazendo uma pressão aí sobre esses supermercados, mas não estaria impondo uma redução ou um congelamento dos preços. De qualquer forma, a Associação dos Supermercados aqui já reclamou, viu, Elisa? Disse que isso cheira a política dos anos 70, que era uma política de, às vezes, tentar de fato congelar preços. O Brasil fez isso por muito tempo. Eu lembro no início da minha carreira como jornalista, você ficava acompanhando no final do dia e o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura anunciarem qual é que ia ser o preço da abobrinha, do feijão, do arroz no dia seguinte. Esse é o tipo de coisa que não funciona numa economia de mercado. Por isso essa reação ruim dos supermercados. Os supermercados dizem que até gostariam de tentar congelar os preços, gostariam que os preços fossem menos altos. Não interessa a eles isso porque eles também estão pagando muito por outros fatores. Produção, que anda muito mais cara, o emprego, que vem subindo bastante aí, os salários justamente alavancados por essa questão da inflação, os trabalhadores tentando negociar melhores salários. Preço da energia, que aumentou muito. Então é um ciclo ali que é muito difícil de você tentar controlar simplesmente com uma espécie de congelamento de preços. Especialmente se o governo diz que não vai forçar isso. Vai ser o esquema voluntário dos supermercados. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, mas as chances não são exatamente muito boas de que isso ajude de fato a controlar a inflação aqui. Que, como eu disse, está muito alta, especialmente nesse setor dos alimentos. Elisa. Américo, eu estou aqui te ouvindo e pensando o seguinte. É curioso o movimento da economia, ou esse movimento político, que de vez em quando acaba desaguando um problema em cima de um setor específico. Porque a gente está falando de algo que tem a ver com inflação, que tem a ver com problemas de produção, que tem a ver com o preço que os supermercados vão pagar para receber alguns produtos, mas o Premier pedindo para os supermercados congelarem os preços. Eu imagino, e até quero te ouvir sobre isso, Américo, que isso deve causar, como você mesmo vem dizendo, uma série de reclamações, né? Porque você faz o problema desaguar no braço só de um setor. Sim, exatamente. É isso, exatamente isso. Muito boa observação, Elisa. Exatamente isso que a Associação de Supermercados já comentou hoje. Falando, nós não podemos ser responsáveis sozinhos por essa questão dos preços. Porque eles lembram que muitos outros fatores estão atrapalhando isso. Por exemplo, questão da energia, questão dos salários, questão de vários outros aspectos, produção. O fato do Reino Unido ter saído da União Europeia também não ajuda, porque ficou mais caro e mais complicado trazer produtos de primeira necessidade, especialmente alimentos, da Europa. Então, existe todo um ciclo aí que não vai conseguir ser resolvido dessa forma, especialmente, de novo, num esquema voluntário. Os supermercados estão se achando pressionados pelo governo para adotar esse tipo de política, mas eles mesmos não acreditam que isso vai ter grande impacto na inflação. Infelizmente, porque isso é um grande problema aqui. Como é que vai se resolver isso? Aumentando ainda mais as taxas de juros. As taxas de juros aumentaram esta semana aqui no Reino Unido e vão continuar aumentando. O próprio ministro da Fazenda disse que prefere taxas de juros mais altas, o que impacta toda a economia, como a gente vem discutindo, inclusive, muito aí no Brasil, a ter uma inflação muito alta. Então, essa é a escolha, pelo menos, do Ministério da Fazenda aqui. Muito diferente do que o governo brasileiro gostaria que o Banco Central fizesse aí no Brasil. Elisa. Totalmente. A gente está aqui tentando sobreviver adoidado a essas taxas altas. Américo, um abraço para você. Adoramos aqui poder te ouvir e receber as informações que chegam da Europa.